Tropa, bem-vindos, olha só o que eu trouxe aqui, essa linha é a primeira vez que eu trago no canal, então vamos fazer o review do Prince John da linha da Disney da Super 7, vamos lá? Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira e hoje vamos fazer um review de uma linha diferente que eu não tinha trazido no canal até então. Então, essa linha da Disney da Super 7 Ultimates aqui e essa aqui é a figura do Prince John, ele saiu na Wave 1 em 2021 e a Wave 1 tinha mais o Mickey Fantasia e mais o Pinocchio, eu vou botar a imagem aí para vocês verem qual que era essa série, tá bom? Bom, eu não comprei essa série toda, tá, eu acho o Mickey muito bonitinho e o Pinocchio também é sensacional, mas eu preferi ficar, na verdade eu não ia comprar nenhum da série da Disney, mas aí eu tinha visto eles terem lançado o Prince John aqui referente ao desenho do Robin Hood, né, o longa-metragem da Disney do Robin Hood, eu vi o Prince John, mas eu não tinha comprado. E aí na Wave 2 eles anunciaram o próprio Robin Hood, aí eu corri lá e comprei o Prince John e estou esperando o Robin Hood chegar para fazer o review dele também, tá? Então primeiro, vamos lá. Sherman, apresenta ele para a gente, por favor. Super 7 Ultimates Disney, Robin Hood Theme, Prince John. Maravilha, Sherman, obrigado. Ele vem com essa caixa aqui, tá vendo que linda? Tá dando reflexo aqui, né? Pronto aqui, ó, dá para ver aqui. Esse dourado é incrível, muito bonito, tá vendo? Tem um Robin Hood aqui escrito aqui, dá para ver, né? Olha que caixa linda, cara. Essa caixa em si, ela já é sempre bonita, né? E ela sempre é com esse efeito de reflexo aqui, né? De metalizado, mas esse dourado tá bonito demais, tá vendo? Ó, aqui tem um logotipo da Disney, tá? Então tem essa série aqui, tá saindo bastante figuras, tá? A maioria elas de desenhos principais. Vamos tirar aqui para a gente ver o resto aqui da figura. Tá? Antes de começar a ver a caixa aqui, ó, só lembrando vocês que ele vem com essa caixa parda aqui, tá vendo? Robin Hood, Prince John. Tá vendo? Vamos lá, vamos seguir aqui, vamos dar uma olhada na caixa. Olha que legal. É muito bonito, tá? É muito animado, é o desenho aqui. Não sei se vocês conhecem esse desenho. Eu vou contar um pouquinho da história dele e dos personagens, tá? Mas vamos primeiro olhar aqui. Tem bastante acessório, tá vendo? Tem bastante head. Tem três heads aqui, é muito legal. Tem duas cobrinhas aqui, né? O Senhor Shiel. E tá muito bonito. Vamos lá aqui, vamos olhar aqui atrás. Aqui mostra o desenho dele aqui, ó. Colocando a coroa. E aqui conta um pouquinho da história dele que eu vou contar também, tá? Aqui na parte de baixo. Tem só a questão da fabricação. E aqui em cima, ó. Em vez tá escrito Ultimates, tem uma coroa, beleza? Essa figura eu já tinha recebido e já tava aberta. Então eu só coloquei aqui na caixa pra gente olhar de novo, tá bom? Por isso que ele não tem um lacre aqui. Vamos tirar aqui e a gente fazemos juntos. Ó, gente. Ele vem com duas bandejas, tá vendo? Essa bandeja principal e tem uma bandeja adicional também, ó. Tá vendo? E a gente já vai ver as duas, tá bom? Então primeiro essa bandeja aqui que vem com o nosso amigo príncipe. Vem com três heads aqui, muito legal. Vem a roupinha de tecido. Né? E vem... Nessa bandeja vem só isso. Na bandeja de trás aqui, ó. Deixa eu pegar. Vem... Vem dois tios aqui, ó. Olha ele aqui. Enroladinho. Aqui ele sendo estrangulado, né? Com a linguinha pra fora. Tem um espelho. O cara é muito vaidoso, né? No desenho, se vocês conhecem. E aqui tem mais cinco mãos pra gente trocar. Beleza? Eu vou tirar tudo daqui, coloco aqui e a gente já volta. Pera aí. Ah, aproveitando antes disso. O Sharma, dá um recado pro pessoal, por favor. Se inscreve no canal. Isso mesmo, pessoal. Então, por favor, se inscreve no canal. Deixa o like, comenta. E me fala se vocês acharam que vocês gostaram dessa figura, não gostaram. Se era pra trazer, se era não pra trazer. Ou isso não tem nada a ver com o canal. Eu sempre trago no canal as coisas que eu compro e que eu gosto. Então eu tô trazendo essa parte da linha aqui que realmente mexeu comigo quando eu vi. Vamos em frente, então. O que ele veio primeiro aqui? Vem bastante acessório. Vem bastante acessório, né? Então, primeiro de tudo, ele vem com duas mãozinhas aqui, ó. E essas mãos aqui, a direita e a esquerda, elas estão sem as joias, tá vendo? Ó. Se vocês assistirem um filme ou lembrarem, quando os nossos heróis começam a abajular ele, né? Abajular o rei, eles começam a beijar a mão do rei em sinal de respeito. E eles começam a engolir as pedras preciosas dos anéis pra roubar. É muito engraçado. E foi um detalhe muito bonitinho do pessoal ter colocado isso aqui nessa figura. Tá vendo, ó? Ele vem assim, tá vendo, ó? Essa é a versão que vem com as joias, tá vendo? Muito legal, né? Essa mãozinha aqui vem aberta, né? Pra segurar aqui, ó. O espelho, a gente vai mostrar depois pra frente. E essa aqui é mais uma mãozinha fechada. O que que vem? Vem um espelhinho, ó. Na verdade, não é um espelho, né? É só um adesivo aqui, mas é um espelho. Ele é um cara bastante vaidoso, ó. Ó que bonito. Tem um detalhe atrás aqui com uma insígna. Apesar que essa insígna aqui é a flor de elisa francesa, né? Embora ele seja inglês. Mas tudo bem, a gente vai relevar. Legal. Primeiro eu vou mostrar as heads, né? Então ele vem com essa cabeça aqui, ó. Que legal, né? A coroa aqui não solta, né? Mas ele tá aqui olhando de lado aqui. Como se você tivesse, né? Enfiou na cabeça pra ver o olhinho dele aqui, ó. Ó, dá pra ver, né? Que legal, né? E aqui a boquinha. Muito bacana, né? Tem a outra aqui. A carinha dele de atenção aqui, ó. Olha que legal. E a coroa não cabe na cabeça dele direito, né? Obviamente, né? Se você lembra do desenho, a coroa é do irmão dele, né? E ele faz tudo pra pegar os poderes do irmão ali. E agora eu vou mostrar o Sr. Shio aqui. Olha que lindo, cara. Que ideal, cara. Sensacional. Ela não tem movimento a não ser a cabecinha aqui, ó. Que nem precisava, né? Ela mexe pra cima. Ela mexe um pouquinho pra baixo. Muito linda. Olha que bonitinho. É incrível. Adorei, cara. Vem essa roupinha dele aqui, a capinha. E vem aqui. Você vê que ele foi montado, né? Tem uma marca de montagem aqui. Tem uma marca de montagem aqui. E aqui também. Mas ele não se mexe aqui. Mas não tem problema nenhum, porque eu adorei. E tem essa versão do Shio aqui, ó. Ele sendo estrangulado. Olha a cara dele aqui. Que sensacional. Com a língua pra fora. Que incrível, né? Em determinado momento do desenho, o Prince John pega ele pelo pescoço e começa a enforcá-lo, né? Ele fica com essa carinha. E aqui também tem, ó. Tá vendo? Ele mexe a cabecinha. Pro lado. Algum movimento aqui. Muito legal. Muito caprichado. Gostei demais. E agora vamos pegar o nosso amigo, o Prince John aqui, ó. Olha que sensacional. Aqui tem um detalhe. Com essa cabeça tradicional dele aqui, ó. Essa aqui é a coroa saia. É a única coroa que sai, tá vendo? É bem grande. É igual as outras, tá vendo? E ela tem esses dois pininhos que encaixam aqui na orelha dele. Tá vendo? Vou tirar aqui só pra gente poder ver ele. Olha a cara dele aqui. Tá mó barata, né? Muito barata. Tem um pescoço bem fininho. E ele mexe aqui. E tem essa roupa. Aqui também tem a mão aberta com os anéis, ó. Olha que legal. Todos tem relevo. É muito bonito. E aqui também tem, ó. Ó. Um anelzinho aqui. Ele vem com essa roupa aqui. Obviamente que ele tem movimentos limitados, né? Porque ele, né, faz parte do desenho de ser assim, tá vendo? Essa roupa azul, ela não é flexível. Ela é bem dura. Então não dá pra puxar aqui pra levantar, né? E aí tem um movimento de perninha bem curtinha, tá vendo? Tem uma perninha aqui. E já é o joelho e já é o pé aqui dele, tá vendo? É bem curtinho aqui, tá vendo? Mexe lateralmente, né? Mexe. Dobra o joelho também aqui se a gente quiser. Mas, né? E o pé também, se a gente quiser. Tem algum movimento aqui de cintura. Ó, rotação de cintura por baixo da saia aqui. Não é uma saia, né? É uma camisola, né? E aqui tem o movimento do rabo dele também aqui. Que legal. Bem interessante nessa forma, né? Ó, tá vendo? O bracinho dele aqui, ó. Se mexe. E aqui move aqui o cotovelo. Bem legalzinho, né? Ele é muito pesado e esse pezinho dele aqui meu, ele tá meio frouxo. Então, às vezes eu coloco ele e ele tomba. Tá? Mas eu vou deixar ele aqui e a gente... Esse aqui eu dobrei aqui, né? Não vai ficar em pé. E a gente vai fazendo o que a gente quiser aqui. Tá? Eu adorei essa figura, achei sensacional. Eu tenho muita memória afetiva sobre esse desenho. Esse longa-metragem foi feito pela Disney, né? Usando a lenda do Robin Hood, né? E foi produzido em 1973. Eu não era nascido nessa época. A Sherma, para da risada aí, cara. Ele foi dirigido pelo Wolfgang Heidenmer, né? E foi baseado na lenda do Robin Hood, como eu comentei. Ele é o vigésimo primeiro filme de animação do estúdio Walt Disney. E esse aqui é o terceiro feito depois que o próprio Walt Disney veio a falecer em 66, tá? Depois disso veio o filme do Mogli, que já estava em produção. E depois veio o filme do Aristogatos. E depois veio esse daqui, que é o do Robin Hood. No desenho, obviamente, os personagens são representados por animais antropomórficos aqui. Ou seja, né? Animais com características humanoides aqui, né? Eles falam, andam em duas pernas, tem mãos, tem pés, etc. Assim como todos os bons personagens da Disney, exceto o Pluto, né? Isso que é o único cachorro, o cachorro, né? Então, só pra lembrar, o Robin Hood é uma raposa, o Freytuck é uma topeira, o João Pequeno é um urso, o Prince John aqui, né, é um leão, assim como o irmão dele, o xerife de Nottingham é um lobo e assim sucessivamente, tá bom? Então, fato real aqui, né, baseado nessa história aqui do nosso amigo Prince John. Vamos trocar a cabeça dele aqui? Vamos trocar aqui. Ó, tem um bolca grande aqui, vamos botar essa daqui. Que esse aqui tá mais engraçado. Pronto, consegui colocar aqui, ó, olha aí. Vamos trocar aqui. Eu gosto mais dessa daqui que tava aqui, né? Esse aqui tá meio engraçado. Vamos tirar a mãozinha dele aqui. O pego é bem... Ele é bem pequenininho, tá vendo? Ele é bem delicadinho, vai tomar bastante cuidado pra não estragar, né? E aqui, com essa mão aqui, a gente pode, então, ou segurar aqui o espelho, ó, né? Né? Ele gosta ali de se enxergar, né? Olha que legal. Ele fica meio frouxo, né? Não tem outra mão pra prender, então tem que ser essa aí mesmo. Fica meio frouxinho aqui. Mas ainda assim, não atrapalha a experiência pra mim. Tá demais ali, né? Tá parecendo mais uma raquete do que um espelho, né? Mas essa mãozinha aqui, a gente já sabe, né? É pra esmagar aqui, ó. O chio aqui, ó. Muito legal, né? Aqui, ó. Que bacana, tá vendo? Que legal. Olha só. Muito legal, né? Só voltando um pouquinho aqui. Então, o filme foi baseado em fatos reais, né? Com o talento do Robin Hood. Foi baseado num momento específico da história da Grã-Bretanha, né? Que ela estava naquele momento sem direção, né? Sem rei e muito sem dinheiro, né? Na época, o rei que era o Ricardo I, né? O Ricardo Coração de Leão, tinha saído pra lutar a terceira cruzada ali em 1189 até 1192 em Jerusalém. Pra fazer isso, né? Pra fazer essa cruzada, e foi a maior cruzada, a cruzada dos reis, como é chamado. Ele rapou o cofre todo que tinha, né? Na Grã-Bretanha, levou todo o dinheiro disponível pra comprar mantimentos, pagar mercenários e sustentar as tropas do exército, navio, cavalo e tudo. Então, nesse vácuo de poder e sem dinheiro, o irmão dele, o Prince John, assumiu o poder ali. Visto que não tinha dinheiro nenhum e ele gostava da vida de luxo, né? Ele começou a arrecadar mais dinheiro porque os cofres estavam vazios e pressionou o povo com altos impostos, prisões e até penas de morte. Foi isso que aconteceu. Esse é o fato real, né? Eu troquei a head dele aqui, gente. Continuando, então, no desenho, então agora a parte fantasia, né? Os aliados do Prince John, então, eram o xerife de Nottingham, que não aparece, não fala o nome dele, né? E o conselheiro, o Sr. Shiel, que é a cobrinha aqui, né? É interessante que, no desenho, o Sr. Shiel, que hipnotiza o rei Ricardo e convence ele a seguir para as cruzadas e deixar o trono vago para o Prince John. Então, é bem interessante essa versão aqui, né? Do outro lado da lei, está lá o Fora da Lei, que é o Robin Hood e a sua gangue, os Merry Men, né? E surgem ali com aquela máxima que a gente já conhece de roubar dos ricos para dar para os pobres, né? No longa-metragem, o Prince John aqui, ele fica muito irritado de ter sido roubado toda hora, então ele cria ali um torneio para premiar o melhor arqueiro entre todos os arqueiros da região ali, da floresta de Sherwood, né? Faz esse torneio, mas na verdade é uma isca, né? É só uma emboscada para o Robin Hood aparecer. Ele é o melhor arqueiro e ele é muito orgulhoso, então ele queria participar. Então, ele vai lá se disfarçado e aí o Prince John quer capturá-lo. É muito bonitinho esse desenho, eu adoro. São dois desenhos da Disney que eu amo muito. Um é esse aqui, que é o Robin Hood, que eu assisti muito quando eu era criança. E o outro é o Espada Era Lei, que conta a história do Rei Arthur. Muito legal. Na versão brasileira, né? Quando foi traduzido esse desenho aqui, o Rei John foi dublado pelo Magalhães Graça. Foi um trabalho maravilhoso, né? E o Xerife de Nottingham, que é muito interessante, foi dublado pelo Milton Gonçalves. Olha que legal, né? Tropa, antes de terminar, só deixa eu colocar para efeito de comparação. Como a gente não tem outras figuras para comparar, eu coloquei aqui um simiano da linha do Thundercats, da Super 7 Ultimates, para a gente ver o tamanho. E coloquei a figura do Mundar aqui, os dois tem review no canal, olha no card aí em cima, só para a gente ver uma noção de tamanho, tá vendo? Então, embora pareça uma figura pequena, ele é bem grandão, tá vendo? Ele é do tamanho do simiano. As formas são totalmente desproporcionais, né? Para um humanoide, né? O simiano é muito mais bem feito. Isso daqui é um desenho animado da Disney, né? Mas ainda é só para a gente ter um parâmetro de tamanho, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa era a ideia do vídeo de hoje. Eu queria mostrar essa figura muito legal. Estou esperando muito o Robin Hood chegar para a gente botar os dois juntos, né? E agradeço por ter chegado até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Beleza? Até lá. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau.